Eu amarei, meu amigo de Jumbo. Eu também, é sábado. Eu amarei, 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 venha agora para umhar. Eu dico na a honra. Eu sempre que eu fui, eu amarei, 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 Amém. 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 Ele diz que ele é impermeível, não mais uma vez, mas mais uma vez. Então, ele diz que ele é bom. Ele tem que agradecer a ele. Ele está estudando... Ele está estudando... Ele está estudando... Então, ele está estudando... E então, Joseph aqui... Ele está aqui... Ele é marido para o setor 1, por 20, 21 anos. Então, eu acho... 24 anos, desculpa! Eu acho que... Ele está estudando... Ok? Então, eu vou dar a favor... A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Obrigado. Obrigado. A introdução é Kofor, 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 Kofor. Em nome de todos nós aqui em St. Francis, nós estamos muito obrigada a todos os benefícios do Typhoon e os filipinos. Os filipinos, os filipinos, os filipinos, os filipinos, os filipinos, os filipinos, os filipinos e os filipinos. Os filipinos, os filipinos, os filipinos e o milagros, os filipinos. Os filipinos, as filipinos, os filipinos e as filipinos. E agora, os filipinos, eles deixam a dc. Obrigado. 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 Um, ladies and gentlemen, what an honor it is to be here tonight. I'm Deborah By, and I work with my cast members from Broadway's Next in Musical Awards, a digitally improvised, two-act, musical awards show. Catch that? Yeah, it's a lot to catch. And, um, basically, it's a show that celebrates the myths of tomorrow. The songs, the classics of tomorrow. And so, we thought we could bring a couple of those classics of tomorrow to you here tonight. And since this is an improvised, musical show, if you heard the word improvised, you know that it has not yet been created. It will be created right now. So, in order to do that, um, since you are our inspiration, and you are the people that provide us with our content and inspiration, it is for you to let us know. So, I thought maybe we'd warm you up a little bit. So, perhaps on the count of three, you could shout out the gift that you would like to receive on Christmas. One, two, three! So, I'm sure everybody wants to receive something. You might get it, you might not. So, on the count of three, please shout out as loud as you can the gift you would like to receive on Christmas. One, two, three! So much time, money, a boyfriend, everything happens. Santa is listening. Okay, good! How about this? Since the weather has been sort of unusual, um, on the count of three, I would like you to shout out that dream place you'd like to go to. If you could go anywhere in the world that you could, where would that be on the count of three? Shout out! One, two, three! Yes! Yes! I heard a lot of Okay, whatever you said. And finally, people have told me throughout my life that I look like someone famous. And I just can never pin them down. So, take a look. And on the count of three, I'd like to shout out which famous person you think I would like. Be careful and be nice. One, two, three! Michael Jackson? It's a striking example. Alright, I think you have the right two questions. I think you have the right idea. So, without any further ado, I want to introduce you to our musical improviser, our musical director, Mickey, Mr. Harry Martin. Thank you. It is my great honor to present to you the very first presenter for tonight's improvised music. Um, this is a man who is known because he has been seen in 15 movie theaters around New York City. So, please welcome Mr. Roch. Thank you so much. You know, I am so honored to be here tonight truly and I am so thrilled to be singing this nominated song. The only problem is I can't quite remember this title. Give me a made up title of a song. Make one up. Make one up. Fair enough. Make one up. That's right. That's right. That's right. Make one up. That's the name of the song that I'll be singing. And, um, Make one up. Comes from the musical The Love That Barely Made It. The Love That Barely Made It is a love story about a man who is just getting together with his wife. He's tried to be a good husband but he's not as authentic as he should be. He's not as present as he should be. And it's the story of how that love almost fails until something happens that makes him realize that makes him realize that no, he has to be a better man than their husband in order to save his marriage and end the relationship with his wife. Now, the song, Make one up. That's the song that I sing. I sing this two songs to my wife as I'm, um, as I'm trying, it's early on in the musical when she's, she's sort of testing me and she's saying, you know, what is it that you use to love about me? What, what, what is it that made you fall in love with me? And I'm so scattered, I'm so all over places that I, I can't even put my finger on it anymore. So, this is the song, Make one up from the musical, The Love That Barely Made It. I have had it. You take me for granted. You, you, you act like you don't love me. I, I don't understand. How are the musicals that I can't quite see the games, right? I am going to turn that TV off. No, 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 don't. That's... We're having a conversation. The game was on. Yes. Again, again, it's a conversation. It's a communication. We have to communicate in order to be married. I mean, we just be silent all the time. What do you mean? I, I love you, okay? I love you. I love you. I love you like there's no tomorrow. I love you like your reverse flows. I love you like, you know, all the things that you say, that's how I think. Okay, I love you. Can I just, can I put the game back on now? No. No. You loved me for some reason. I don't know why you loved me, I'm so sick and sick. Well, it could have been the light in your eyes. The status. It was raining on the status that you met. Ah! I guess it could have been the difference in our size. I like short girls but I'm gonna be a short girl and get. I'll be one of many reasons and I'll be one of a baby to why. I'll be one of a baby of the season and there's no place the way they can fly. Except it was somewhere so that can't be true. I guess I'll just fill my cup and live millions of dreams and I'll be one. 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 You know I'm four. I'm one. I'm I'm two. I'm one. Three. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It is my pleasure now to present to you a woman who will be singing the next nominating song. I know her as Mrs. Debra Loddy and you know her as Michael Jackson. Please welcome Mrs. Debra Loddy. Thank you for singing everyone. Bye. It is my great honor to present this next nominating song. A song that has brought me to the midpoint of success and no further. And of course you know that song, the one I can't remember the title but... Gratitude. Gratitude. Yes, the song is Gratitude. Which of course comes to us from the musical... Hot Buns. Hot Buns. I didn't even know that, but now I do. The musical Hot Buns is about a family that baked together. They make buns. Hot Buns. But the problem is that the lease on their bakery is up. And they can't afford to continue the bakery so the family has to pull together all their resources, all their friends, in order to make the buns. Because the hot buns are hot, and they're buns. So this is the point of the musical where I am singing it to the guy who owns the lease to our property. And now that you presented him with everything he needs, he's going to allow us to keep the bakery. And this is the song that I sing to him because I am grateful that I will be able to continue my family's tradition of making the hot buns. So this is the song of gratitude and put on the musical... Hot Buns. Well, I'm so glad that you want to be able to continue to make these buns. Ah, yes, Mr. Serena. You see, because of you. You. Wait, because of me. You have allowed me to make the hot buns. Well, you know, I don't take all of my credit to myself. But the truth is, it is through your efforts, the efforts that you made, to gather all of the funds that I need to make the buns. I need funds to make the buns. Yes, funds and buns. What else they need to be done? And that is better. But you. You are no one with the funds to make the buns, not be done. And no one. No one. But I can't believe my family can be done. Because of the ovens. Because of the ovens. Because of my family and stuff. All of my family. All of my family. Beated inside. Amém. 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 And gratitude is definitely not enough for them. By the way, they don't have their flyers for their show, they're going to have, as I said in January. Então, você tem a postcard, eles estão lá atrás. O nosso próximo performer é Gorge. Ela saiu de Guimarães, do Filipe. Eu acho que ela foi lá em Canada. E então, 7 anos atrás, ela foi em New York. E ela está fazendo a nome dela para ela. Agora, ela fez a primeira consulta com a Cidade. A Cidade da Cidade da Cidade União. E a primeira consulta com a Cidade da Cidade da Cidade de Cidade. Para mais antes, ela vai prosseguir com a Cidade da Cidade da Cidade de Cidade. Então, para mais antes, vamos falar com a Cidade da Cidade de Cidade. A Cidade da Cidade da Cidade. Eu vou fazer duas músicas para vocês aqui. Eles vão fazer o primeiro filme, The Cheats, e o primeiro filme, The Cheat. Eu vou fazer o primeiro filme aqui. O primeiro filme é uma música que eu gostaria de fazer. É uma música que eu acho que é uma música que eu acho que é uma música que eu acho. E um filme que eu vou fazer aqui. Eu vou te dar um filme. En Burnidade. Em Brireiro... Eu vou teirar. A-a-a-a. A-a-a... . Tchau, tchau. 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 Como você está fazendo o que você está fazendo? Sim, eu estou fazendo o que você está fazendo. Como você está fazendo? Como você está fazendo? Quem está fazendo? Eu estou muito feliz por estar aqui. Isso é um bom povo de novo. Você ainda não lembra o que você está fazendo. É o que você está fazendo. É a segunda geração. Não é assim que você está fazendo. E nós gostaríamos de fazer a música que a Cunha foi mais popular em 18 anos. Não importa. Ele ganhou o Metropop, que foi o Great Price winner do Metropop Song Festival. E então, novamente, ele ganhou para o Seul, Korea, para o Seul Song Festival. E agora, vamos lá, vamos lá. Então, esse é o Seul Song Festival, que é o Me ando. É o Seul Song Festival, que é o Seul Song Festival. Todos nós, 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 vamos lá, vamos lá. É o Seul Song Brigade Rainhapps Não há muita gravação de todos os tempos Não há muita gravação Não há muita gravação A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Eu acho que ela vai ser um problema. Ok, a próxima cena é Chi. Chi tem sido um... 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 e ela disse que sim para o programa. Meu nome é Jean Thomas, e ela já está trabalhando aqui. Ok, então Jean Thomas. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Adriana Darrell-Polais Ele é um... Ele não é um... Para os de vocês que tem um club Ele tem conversas lá E se você quiser ver que esse é Ele é Adriana Darrell-Polais Ele é um nome dele Ele é uma conversa Eu já cheguei lá Eu já cheguei lá Ok... Eu tenho algumas dúvidas O próximo do meu irmão É um... É um... E informente, ela foi feita Ele foi feita Então, ela foi feita Então, ela foi feita Mas já foi feita Ela foi feita Então, vamos ao próximo Ela é Ine Escarcha Ela é um Olorotu Sobrante-brante-brante-brante Ela foi feita Ela foi feita Ela foi feita Ela foi feita E não é um lugar Ela foi feita Ela foi feita Então, ela foi feita Então, vamos lá Vamos lá Eu amo Ela foi feita Ela foi feita Então, ela foi feita Vão ser feita Então, ela foi feita Quando ela descobriu que... Oh, por favor... O apartamento é 14G. Ela descobriu que ela descobriu que... Ela descobriu que... Ela descobriu que 13G Ela é um opera-singer wannabe. E a girl em 15G Ela é uma joia-singer wannabe. I just moved in to 14G So come we call me folks Have been for a mouse like me With quiet by the least folks are there and parties too and no southern citations We built a seat with a garden view I've ignored to rewrite I'm lost in my dream Boston when I fear Say it to the soul Not the flat below From an opera wannabe In 13G I'm out of here So come to have a backers minute to a piano Oh 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 This song Sweet That's great Emily My first flight in 14G Up with a movie Música 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 Ok, so this time I'd like to sing a Tagalog song it's called, A Cappuccino Música It's most dependent there and it talks about O que é a delícia de viver em paz presidência? Estou falando de uma fonte em um rádio. Fara... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.